Vamos relembrar, hein? É Essa música é polêmica, viu? Ela tem uma história aqui Eu gosto muito dela A gente tinha tudo pra dar certo Carinho, amizade, muito afeto E uma vontade louca de se amar E sempre que eu te via na televisão Acelerava tanto o meu coração Só mesmo essa distância pra nos separar Samba aí, branquinha, samba aí A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte E o povo abençoava o nosso amor E agora vem você com essa decisão O preconceito vence a nossa paixão Deixando em nosso peito o cantador E agora? E agora o que é que eu faço? Pra viver sem teus abraços Acabaram com a história da princesa e do plebeu Pra que tanto sofrimento Se seu grande amor sou eu? Se o outro pagodeira aparecer Com faixas e com flores pra você E isso provoca lembranças minhas Com certeza não terá o mesmo valor Nem coragem pra fazer como eu fiz A minha intenção foi te fazer feliz E agora tudo de novo E agora o que é que eu faço? Pra viver sem teus abraços Pra viver sem teus abraços Pra que tanto sofrimento Se seu grande amor sou eu?